É necessário beber um pouco dos conhecimentos de Joana de Ângeles, que em sua obra Plenitude, fala que a consciência é o filtro da dor e do sofrimento. É que o indivíduo, ao longo de sua jornada evolutiva, passa por cinco níveis de consciência, sendo que em cada um deles, a dor e o sofrimento terão significado existencial. No nível de consciência cósmica, o mais alto nível de consciência alcançado pela criatura humana, o sofrimento se nos é uma eleição. O indivíduo opta pela experiência de sofrimento, reencarna na Terra para lecionar moral, resistência e coragem aos espíritos sofredores como nós, desvalidos na estrada da redenção. O símbolo máximo desse nível de consciência na Terra foi Jesus, que experimentou sem a necessidade de expurgar qualquer crime diante da consciência divina as dores da cruz, para nos ensinar a nós, verdadeiros criminosos, a coragem para, no momento em que fôssemos carregar as nossas cruzes, tivéssemos o nosso coração venido pela justiça. Os espíritos que estagiam no nível de consciência cósmica são espíritos que dominaram por completo as funções do ego e as funções orgânicas. A alimentação, a fome, o sono, as energias e as potências do corpo estão totalmente sobre o controle de uma alma profundamente sublimada. As energias genésicas, a sexualidade, é em contra total sublimação. A sombra da psique foi totalmente iluminada pelo seu nível de consciência cósmica e expansão do ego, que agora se confunde com o self. No campo da mediunidade se lhes caracteriza a clarividência, a clariodiência, a transfiguração, a capacidade curadora, não como intermediário, mas como uma faculdade enímica que lhes sai na própria alma e que era vista pelas religiões ancestrais como a capacidade de realizar os milagres, mas que para a doutrina espírita representa o controle total das leis da natureza. Somente os grandes mestres e guias da humanidade alcançaram o nível de consciência cósmica em razão de suas conquistas pretéritas. As virtudes que lhes lincravam na personalidade lhe permitiram a libertação dos limites humanos, da penetração tranquila no cosmo e a conexão profunda com Deus. Mas se seguirmos na pegada desses anjos e descermos um pouco mais, nós encontraremos aqueles que estagiam no nível de consciência de transcendência. Aqui nesse estágio, o sofrimento já não nos é uma lição. O indivíduo tem a experiência da dor, mas ela é facilmente diluída através do sentimento de resignação dinâmica, uma resignação ativa que busca a cura constante, o sentimento de paz e iluminação interior. A conexão profunda com Deus lhe dá a certeza da vitória sob as injunções afetivas. Então o indivíduo tem a dor sem o sofrimento, porque estagia no nível de consciência de transcendência. As funções orgânicas, as potências do corpo, não estão sob total controle, mas estão profundamente educadas, nas quais o indivíduo sabe suportar as pressões da biologia do corpo e as direciona bem educadamente para a sua renovação e iluminação progressiva na direção de Deus. As energias genésicas estão em vias de sublimar. No campo da mediunidade, esses indivíduos recebem as grandes missões na Terra e passam a ser médios instrumentos dos Espíritos que alcançaram a consciência cósmica e então enfrentam os perigos e as derrapadas prováveis que as grandes missões exigem inotável atenção e força moral daqueles que as assumem. Mas se descermos um pouco mais nos degraus da consciência, nós chegamos no nível de consciência desperta. Aqui o sofrimento já não é tão bem visto assim. Nós já estamos quase chegando em nós, os perturbadinhos. Só mais um pouquinho. No nível de consciência desperta, nós, diante da dor, agora caminha a dor e o sofrimento. Porque nós vemos a perda do senso de humor, a depressão, a revolta, a irresignação, os transtornos psicológicos de toda a ordem. Mas como a consciência está desperta, o indivíduo percebe que aqueles estados psicológicos mais lhe agravam o sofrimento, mais lhe agravam a dor, ligando-a ao sofrimento. E então ele opta em utilizar as ferramentas psíquicas que já aprendeu na sua espiritualidade. Se é o espírita, ele tende a pensar na resignação dinâmica, ele começa a compreender as leis de ação e reação, o seu estado de espírito devedor, e começa lentamente a diluir os estados psicológicos mórbidos que vêm junto com a dor e causando sofrimento. Nesse instante, nesse campo, onde é desencadeada essa luta para a recuperação e abasiguamento do sofrimento, as funções orgânicas, as funções do corpo, as energias físicas, a sombra psíquica, que exercem grande pressão sobre a consciência, sobre o ego. E ele então desencadeia uma luta constante entre o velho homem e o novo homem que anseia por surgir. É o momento em que esse indivíduo sente-se dividido, angustiado, em uma luta entre a pouca luz e a grande sombra que pretende invadir ele o ego, e que ele lentamente, se estudando, e estudando, vai lentamente fazendo mergulho interior e iluminando o negrumbo que ele caracteriza em dar. Reconhece os indivíduos que estagiam no nível de consciência desperta pelo esforço que fazem em dominar as suas más inclinações. Mas o esforço é ruim, porque as más inclinações são muitas. Se nos níveis anteriores o sofrimento era rapidamente apaziguado pelo nível de consciência cósmica e transcendência, aqui há muito o que fazer. Mas à medida que ele experimenta a luta entre os opostos, entre a luz e a sombra que anseia e ilumina-se por completo na acústica e na intimidade de sua alma, ele começa a perceber que a sua espiritualidade na condição de sua essência, de ser eterno, não é o ponto essencial de sua existência. E ele então começa a desencadear uma luta na direção da reforma moral. Ele começa a se estudar, a estudar, e direcionar as potências do corpo longe dos vícios e das sensações, e começa a ampliar as suas relações sociais com base na caridade. E aí então ele desencadeia uma luta lúcida na direção de valores éticos, morais, descobrindo uma felicidade além das sensações, do automatismo psicológico, do automatismo fisiológico que lhe caracteriza a condição animal. E ele segue entusiasmado na direção dos valores de enobrecimento. É a hora que chegamos em nós. É a hora do momento em que agora vamos falar de nós. É como nós vemos na nossa cultura. É em que nós vemos muita habilidade em falar dos filmes de terror, porque é o que nós intenciamos a falar da divindade. Então aqui nós conhecemos bem que é o nível de consciência logo abaixo do nível de consciência desperta, é o nível de consciência de sono com sonhos, ou de consciência em despertamento. Nesse estágio a coisa se complica. O indivíduo começa a experimentar a dor de maneira perturbadora. Se nos outros estágios, nos três estágios anteriores, o indivíduo saia da dor, na direção da saúde moral, fazendo o uso do medicamento do amor, aqui nesse estágio, o indivíduo tenta escamotear, fugir, atrasar a sua decuração em processos que retardam o seu processo de autoiluminação e lhe agravam profundamente o sofrimento. Então é o momento em que vemos a revolta, a cólera, a indignação perante as leis universais de correção que se lhe instalam na psique em razão da ignorância moral em que estagia, instalando novas áreas de sofrimento anteriormente não afetadas. Se ele experimentava em uma área de sua existência uma dor específica, a irresignação perante os mecanismos de correção divina e agravam ainda mais os estados de perturbação. Nesse instante vemos o emaranhado de paixões primitivas invadirem a personalidade. O indivíduo é tomado por seus complexos psicológicos, de natureza infantil, de natureza primitiva, a sensualidade se mostra caica e perturbadora. O indivíduo não conhece a felicidade além das sensações. ele vislumbra somente a satisfação das funções orgânicas do corpo totalmente afastado da sua essência espiritual. Ele até percebe a necessidade de se ter e viver a sua espiritualidade real. Ele até percebe a necessidade da interação de buscar a felicidade além das sensações dos automatismos e das exigências do corpo. Mas tudo para ele é um sonho muito distante, um sono com sonhos. Tudo para ele é algo muito difícil de se realizar. Toda disciplina se lhe caracteriza na alma como algo muito pesado e asfixiante. E em tanto esse instante as características da mediunidade se lhe perturbam através dos processos expiatórios da obsessão. Os graus da paranormalidade se caracterizam através da hipnose perturbadora da obsessão. Onde nós vemos se caracterizar como nos ensina Allan Kardec em livro dos médiuns os médiuns improdutivos. Os médiuns cuja mediunidade se caracteriza numa postura mais de resgate. Onde experimentam os desequilíbrios psicológicos de toda a ordem porque descuramos todos nós em outras existências das nossas responsabilidades espirituais afastados de nós mesmos diante da nossa inconsciência. Até que chegamos no último degrau da nossa evolução da escadaria descendo de cima para baixo que é o nível de consciência de sono profundo. Aqui não há qualquer conexão com a espiritualidade. O indivíduo está totalmente alienado de sua essência espiritual. Quantos de nós não ainda estagiamos nessas condições? E muitas vezes não nos vemos ainda buscando a espiritualidade oscilando entre esses estágios de consciência. É esse indivíduo que come é um indivíduo que dorme é um indivíduo que se satisfaz sexualmente que vai ao trabalho retorna ele vai ao repial ele vai às festas ele frequenta a sociedade mas esquece que dentro daquele corpo há um espírito. Ele não se recorda da essência da prece da necessidade da espiritualização a sua felicidade se restringe ao acúmulo de coisas e quinquilharias e não vai muito além das sensações do biológico e da satisfação do mundo. Esses indivíduos se ele está bem pode o mundo desabar que ele não está nem aí. Nós tantas vezes nos defrontamos com essas criaturas na casa espírita nós tantas vezes estivemos nessa condição. Somos nós que vivemos as alegrias ilusórias e ligeiras da vida e quando a vida se torna um caos nós procuramos a religião. Passamos um escovão na desobsessão procuramos o tratamento queremos um remédio rápido e ainda dizemos que já não acreditamos mais em milagres mas a consciência assim continua e então o indivíduo vem a casa e retorna para a sua vida de sono onde o corpo está vivo mas a alma ainda dorme. Então tantas vezes nós nos deparamos assim nesse estado e nessa condição espiritual oscilando entre esse sono com o sonho e esse nível de sono total alienados da nossa essência. E para que saímos dessa letargia dessa condição arcaica do espírito humano somente há um mecanismo que a espiritualidade superior nos coloca para o despertamento brusco da nossa sonolência a dor. É necessário experimentar a dor em todos os matizes para que depois de castigados pelo burio do aprimoramento divino nós possamos começar a trasladar a nossa psique na direção da luz despertando para os níveis mais elevados de consciência. do aprimoramento do aprimoramento do aprimoramento do aprimoramento